Estes meus versos Ajudando a mamãezinha a zelar do seu jardim Nosso Senhor abençoe esse lar Peço se vocês lembrarem, mandem rosas para mim Esse pedido que eu faço é brincadeira Vocês narotas faceiras, acreditem no que digo Já fui da roça, mas nunca fui derrotado Estarei a vosso lado, garotas contem comigo Esse pedido que eu faço é brincadeira Vocês narotas faceiras, acreditem no que digo Já fui da roça, mas nunca fui derrotado Estarei a vosso lado, garotas contem comigo Estarei a vosso lado, garotas contem comigo Estarei a vosso lado, garotas contem comigo